Tô ouvindo! Tudo bom? Oi, Franzinha, tudo? Vamos na sua barriga? Espera! Eu ouvi! Ouvir o quê? O que você ouviu isso? Ai, não era! Franzinha, eu estava aqui sentado e de repente, sabe o que eu vi? Uma nave alienígena passando, só que ela foi embora! E aí eu não consegui chegar a tempo pra chegar mais perto dela, entendeu? Pra eu me comunicar com o Jale! Isso não existe, Wisin, para! Eu vi! Você não acredita em mim? Eu vi, é sério! Ô, Wisin, nossa, para! Deixa eu falar! Vamos na sorveteria comigo? Não dá agora! Por favor! Não dá, não dá! Eu tô... Tá vindo! Ô, Wisin, deixa eu falar pra você! É mais fácil você falar que não quer ir, tá? Não precisa ficar inventando as coisas! Tá, eu não quero ir! Mas eu não quero ir por causa do alien! Não é que eu tô inventando, é verdade! Ah, deixa eu vou sozinha! Tá! Se sobrar um dinheiro, traz um sorvete pra mim! Não acredito! É a nave! Eu tô embaixo de uma nave alienígena! Não! 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 Não faz nada comigo, eu sou amigo! Wisin, o que eu já disse pra você de toalha molhada em cima da cama, menino? Que coisa feia! Falta de educação! Wisin? 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 Meu bebezinho, o que aconteceu? Wisin? 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 Fala com Wisin? Wisin? Será que ele tá dormindo? Será que ele tá dormindo? Wisin? Wisin? Acorda, menino! Ai, ai, ai! Sai! Sai! Ai, que susto! O que foi? Ai, foi só um sonho! O que foi? Que cara é essa? Não, nada não! Tá um pouco... Wisin? O que aconteceu com você? Wisin? O que aconteceu com você? Wisin? Como assim, gente? Vocês estão muito esquisitas! Eu tô normal! Eu conto ou você conta? Espera! Eu conto o quê? O que vocês estão falando? Ah, tá tudo feio! Eu virei um alien! É tudo culpa daqueles... Daqueles aliens! Não foi um sonho! Ô, Wisin, eu já falei pra você parar com isso? Para! Você não acredita em mim! Ok, Joana, você também não, né? O que você tá falando, menino? Eu vou atrás deles! Você tá atrás de quem? Eu vou que isso não vai ficar assim! Não mesmo! Ah, seus aliens! Mas tá cada vez pior esse menino! Eu não sei o que fazer mais! Ele tava bravo, né? Tava muito bravo! Mas, Joana, olha só! Fica calma! Eu vou encontrar o Wisin, vou conversar com ele! Vou deixar ele mais calmo, tá bom? Tá, tá, tá! Você cuida dele, tá? Deixa comigo, deixa comigo! Eu sou irmã dele, né? Eu conheço ele melhor que ninguém! Tá! Aparece aqui! Vem aqui! Vem aqui, Ali! Tá aí na árvore algum? Se tiver coragem, desce aqui! Vem aqui, se você tiver coragem! Eu quero ver se você tem coragem! Wisin, calma! Calma! Que calma, Wisin! Eles me transformaram! Wisin, você precisa manter a calma! Calma! Como abrir o alien? Você tá falando sério isso? Eu tô falando sério! Fui bem aqui! Eles vieram com a nave espacial e me transformaram nisso! Quando eu vou ficar calmo! Tá! Respira! Você não acredita em mim? Acredito! Lógico que eu acredito! Você acha que eu ia estar tão nervoso se fosse mentira? Eu acho que não! Tá, Wisin, eu acredito em você! Mas você... Não adianta você ficar gritando, jogando as coisas pra cima! E se você acerta alguém? Você sabe de onde usar a limpa, hein? De cima! Meu Deus! Eu não sei! Eu sei! Wisin, vamos fazer o seguinte! Vamos lá pra casa! Você precisa tomar uma água! Você precisa se acalmar! Não, Franzinha! Eu preciso achar eles! Eu vou achar eles! Eu vou! Eu vou! Vizinho! Vizinho! Para! Ah, Franzinha! Eu não sei mais o que eu faço! Eu tô nervoso! Eu sei que... Mas não tem o que você fazer! Não tem o que você fazer! Vamos lá pra casa! Vamos! Agora você acredita em mim, né? Acredito! Calma! Calma nada, Franzinha! Não tem como eu ficar calmo! Eu sou um alien meu! Um alien! Sabe o que isso significa? Ô, Zinho! Você precisa manter a calma! Tá? Ó! Eu vou buscar um copo de água pra você! Tá bom? Senta lá! Que já vem pra gente conversar! Tá bom? Tá! Você não tá com medo de mim? Não! Você é meu irmão! Hum! Vai! Ai... Júlia! Hum! Achei o Zinho! Ai... Achou? E como é que ele tá? Olha! Eu acho que ele virou o mesmo alien! Ah, Franzinha! Você também com essa história? De onde você chegou nisso? Tinha rolando! É que ó! Vou te contar direitinho o que aconteceu! É! Eu encontrei ele lá na passinha mais cedo! Né? Fui lá chamar ele pra chutar um sorvete e tal! E ele começou aquelas conversas dele! Porque ele tinha visto uma nave espacial! Que ele tava esperando pra ver de novo! E de repente ele aparece aqui em casa desse jeito! Ah! É muito estranho! Será, Franzinha? Eu acho que sim! Ah! E o que a gente faz então? Como que faz? O que que faz? Primeiro! Eu vou dar uma água pra ele porque ele tá muito nervoso! Ah, tá! Depois a gente vai resolvendo, né? Calma! A manhã tá geladinha, né? Sim, tá geladinha! Vai tentar! Mantenha calma! Vai dar tudo certo! Tá! Tudo certo! Tá bom! Tudo certo! Minha cabeça tá doendo! Que isso? Eu vi uma nave espacial! Será que... Eu consigo me comunicar com os alienígenas? Tá tudo bem? Ah, tá! Você não sabe... Eu quis fazer um negócio? É, é, é que Franzinha... Eu acho... Que eu tô conseguindo... Piripom! Conseguindo o quê? Mãe... Você não entendeu o que eu falei? Ah, você falou... Piripom! Claro que não! Foi sim! Eu tô falando que eu consegui... Piripom! Ô, Izinho... Você tá... Eu vou ter... Eu vou ter que repetir de novo! Franzinha... Eu consegui falar com os aliens! É isso que eu tava falando! Agora eu entendi! E foi o que eu disse! Eu... Consegui... Piripom! Tá, Izinho... Já entendi! Toma! Você não acredita, né? Lógico que eu acredito! Segura aqui pra mim! Eu vou tentar falar com eles de novo! Eu quero voltar ao normal! Né? Ah... Então agora... Que eu... O que você tá falando, Izinho? Ai, é muito simples! Como você não entende que... Piripom! Para, 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 para... Entendeu? Tá, faz o que você quiser! Tá! Então, eu falei que eu vou falar! Com os alienígenas, pra ele voltar ao normal! Tá! Tá! Eu sei qual que foi! Foi o... 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 É... O... É... Esse... O que que ele falou, Frazinha? Eu não tô entendendo nada também. Eu acho que é a língua deles lá, entendeu? Bom, Frazinha, você não vai cantar, não? Vou! Isso aqui eles gostam. O que que é isso, Frazinha? Eu não sei. Ah, é pra eu montar o normal, porque aí eles vão fazer o quê? Porque eu vou para pegar para? É agora eu não sei. Eu não sei. Para... Para para.. Para para... Para... Tá bom, esse é o nome de coisa. Cuidado, tá? Não, fica tranquila, depois eu te explico, tá? Tá, tá tudo bem, né? Pare, pera, 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 pera. Aqui. Tá. Você não entendeu nada ainda, né? Não, Izinha, eu preciso que você me explique, né? Eu tô ficando preocupada. Tá, o Zali ama comida terráquea. Entendi. Do planeta Terra, entendeu? E o acordo deles foi, a gente volta, você é o normal. Mas a gente precisa de algo em troca, que é... Comida. Comida. Aí eu deixo daqui. É, e você vai precisar sair daqui. Mas você vai ficar sozinho. Eles querem que eu fique sozinho. Você não vai querer ver os aliens irritado, né? Não, não, não. Sabe da fama deles, né? Eu vou ficar escondida, então. Vai lá. Ó, fica ali, mais ou menos, que eu acho que eles não veem. Tá. Que eu vou me comunicar com eles. Vai lá. Tá bom. Tá? Vai lá, vai lá. Se esconde. Um pouquinho mais. Aí, tá bom. Aqui, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Aqui, tá bom. Prazer, eles me enganaram. Não. Eu não tô conseguindo falar com eles. Fui enganado. Vocês me pagam. Fuizinho, calma. Fuizinho, calma. Fuizinho. Meu, para de ficar assim. Para de ficar assim. Como, Franzinho? Eu virei um alienígena. Você tem noção do que eu virar um alienígena? Fuizinho, você tá normal. Quando foi que isso? Fuizinho, eu acho que eu sei que aconteceu. Lembra aquela hora que caiu aquele raio? Aquela luz assim que sugou tudo a comida? Aham, a luz de abdução. Isso. Aham. Pode ter acontecido tudo ao mesmo tempo. Sim, eu também acho que foi isso, Franzinho. Eu tô muito feliz que agora eu não sou mais um alienígena. E ó, eu vou te falando uma coisa, hein. Eu tô feliz. Eu sempre pensei que eu queria conhecer os aliens. Sim. Né? Mas agora eu vi que não é legal me tornar um. Pois é, né? Aí, Franzinha, isso me acalmou. Porque imagina, como que eu ia arrumar uma namorada sendo um alien? A não ser que eu fosse, né, lá pro outro lado do universo. Porque aí eu tinha que ser um extraterrestre. Eu ia ter que arrumar uma namorada e falar como com ela. Ah, eu ia ter que aprender outra língua. Você é muito estranho. Por quê? Porque você é.